O mais importante do Natal é nos reunirmos com aqueles que amamos. O sonho de todo animal abandonado é ter uma família só sua para amar. E isso também é verdade para cada um dos 300 focinhos que cuidamos na ONG. O paraíso é incrível, mas melhor ainda é ter um lar. Neste Natal e sempre, não compre, adote. Neste Natal